E para quem está pensando em fazer um intercâmbio, não pode perder o Global Village, uma feira de culturas que vai ser realizada no próximo sábado, dia 20. O evento vai promover a diversidade cultural e proporcionar aos estudantes conhecer diferentes culturas de outros países. Bom, no Global Village nós teremos jovens que vêm de outros países realizar intercâmbio, realizando projetos sociais dentro de ONGs e escolas aqui em Maringá, e também pessoas que já passaram pelo intercâmbio da ESEC e vêm contribuir representando os países para os quais eles viajaram. O que o pessoal pode encontrar nessa feira? Bom, dentro da feira nós iremos falar sobre economia, culinária, cultura e costumes dos países ali representados por esses jovens, além também de explicar um pouco mais sobre como funciona o intercâmbio da ESEC. A ESEC tem o objetivo de desenvolvimento de liderança e hoje nós fazemos isso através de intercâmbios sociais e profissionais. E o interesse pelos jovens, principalmente, em fazer um intercâmbio é grande aqui em Maringá? Sim, aqui em Maringá, no último ano, nós realizamos 152 intercâmbios, tanto trazendo quanto enviando pessoas para os nossos programas de intercâmbio social e profissional, e isso gera muita procura exatamente para o enriquecimento do currículo desse pessoal que está agora se formando e quer ter uma experiência internacional, até mesmo aprimorar o seu inglês, para que eles saiam mais preparados para o mercado de trabalho. Então, Vitor, faz o convite aí, pessoal de casa que está interessado em vir participar. Bom, eu convido todos vocês a participarem do Global Village. Ele será realizado no dia 20 de março, numa quarta-feira, no estacionamento do restaurante universitário da Universidade Estadual de Maringá. Obrigado.